A CIDADE NO BRASIL Bolo com todos os sabores Conhecem os quatro sabores básicos? Doce, salgado, amargo e ácido Agora temos de decidir que ingredientes vão em cada camada do bolo Comecemos pelo primeiro sabor Doce Acham que o queijo é doce? Acho que não E o mel? As abelhas fazem mel com o néctar que recolhem de flor em flor Por isso é muito doce Quase tão doce como a Alice Muito bem Continuamos Acham que o queijo tem um sabor amargo? Nem pensar Aqui vai uma pista Além do leite, o queijo faz-se com sal Por isso o seu sabor é... Salgado Muito bem Ainda nos faltam duas camadas do bolo O amargo E o ácido O sabor ácido é chamativo e fresco E o sabor amargo pode ser um bocadinho mais forte Diriam que o sumo de ananás é amargo? Não Os ananáses têm um sabor fresco e ácido E o nosso último ingrediente é o chá E o chá tem um sabor amargo Muito bem Esta era uma receita impossível Mas juntos completámos as quatro camadas do bolo Então o primeiro ingrediente mágico é... O trabalho de equipa Muito bem A próxima receita é o merengue arco-íris da Alice Para fazê-lo, há que misturar os ingredientes de todas as cores Hum, ainda faltam muitas cores para ser um merengue arco-íris E se juntarmos algo amarelo? As bananas são amarelas As bananas podem vir de muitos sítios Do México, de Espanha, da América do Sul Mas são quase todas amarelas Toca a bater! Uau! Agora precisamos de um ingrediente vermelho Temos mel, mas é amarelo Não, aqueles são peras vermelhas Não é que as tínhamos pintado É que estas peras vêm da América É por isso que são vermelhas Continua a mexer Conseguimos? Hum, falta-nos a cor verde Ei, temos brócolos Hum, brócolos são um vegetal muito saudável Mas diriam que é normal um bolo levar brócolos? Não, mas não há mais ingredientes verdes Porquê é que não criamos a cor verde? Se juntarmos o mel amarelo e mirtilos azuis Com que cor é que ficamos? Verde! Vamos! Continua a bater! Olhem! O merengue arco-íris é ótimo para partilhar com os amigos Por isso, o segundo ingrediente mágico É a magia da amizade Prontos para mais uma receita? Agora vamos fazer uns biscoitos muito especiais Biscoitos que vêm do coração Olhem com atenção e não deixem escapar nada Há tantos ingredientes! Então, são capazes de se lembrarem de todos? Não se preocupem! Alice vai ajudar-nos com os primeiros ingredientes Vimos a farinha, os ovos e o açúcar Mas ainda nos falta um ingrediente muito importante Lembras-te qual era? Vamos rever! Ora bem, podiam ser os cogumelos? Hum, não Couve roxa? Ficam roxas quando se cozinham, mas não Que tal uns corações feitos de maçã? É isso! Estes biscoitos levam toneladas de amor Este era o último ingrediente mágico Sem a vossa ajuda, nunca os estaríamos encontrado Olhem para isto! Ao trabalhar em equipa, fizemos um bolo com todos os sabores E ainda, um merengue arco-íris com o poder da amizade E uns biscoitos que levaram toneladas de amor Que dia mágico! Vemo-nos em breve na Pastelaria da Alice Subscreve para mais vídeos e não percas os teus programas preferidos no Disney Junior Alice na sua maravilhosa pastelaria Só no Disney Junior E aí E aí